Fala sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicara, eu sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Vamos aí para finalmente o último vídeo de toda essa série de vídeos que eu fiz a respeito de contabilidade para investidores, indicadores fundamentalistas e eu prometi para vocês que eu ia fazer vocês aprenderem a ler a maioria dos releases da Bolsa de Valores. Vocês iam aprender como analisar uma ação, entender essa parte de contabilidade e agora eu vou fazer isso na prática, eu vou abrir aqui um release junto com vocês, vamos pegar todos os indicadores que a gente esmiuçou nos outros vídeos, tá? A gente pegou receita líquida, custo, tudo tal, esmiuçou cada indicador de contabilidade, cada indicador fundamentalista e agora a gente vai para a prática aqui, tá? A gente vai para a prática, vou analisar junto com vocês, então qualquer dúvida que você tenha até o final desse vídeo, por favor, deixe nos comentários porque é meu objetivo pessoal mesmo, assim, é minha missão pessoal que vocês entendam de contabilidade, vocês saibam ler o release porque isso é importantíssimo para você construir uma carteira de longo prazo que seja perene e que você não faça besteira na Bolsa de Valores, tá bom? Então, sem mais delongas, já vamos lá. O que a gente vai analisar aqui, tá? Passo a passo. O estudo de caso vai ser da empresa Ambev, tá? Então, a gente vai analisar aqui, deixa eu até colocar o ponteiro aqui que eu já tinha esquecido. A gente vai analisar aqui, então, a receita bruta, receita líquida, custos e produtos vendidos, lucro bruto, custos fixos, custos variados, serviços gerais administrativos, EBITDA. Então, a gente vai depois para a depreciação e amortização, EBIT, caixa, dívida. A gente vai fazer uma análise da dívida da Ambev, resultado financeiro, impostos, lucro líquido, tá? Depois disso, o que a gente... eu estou te passando apenas o roteiro do que vai ser o vídeo daqui para frente. A gente vai analisar juntos aqui. Margem líquida, ROE, dividend yield, payout, capex sobre depreciação e amortização, dívida líquida, EBITDA, preço-lucro, preço e valor patrimonial e grau de alavancagem operacional. Lembrando, eu fiz um vídeo para cada um desses itens, tá? Um vídeo completo. Então, você dá uma olhadinha na playlist se tiver qualquer dúvida sobre ele. Então, vamos lá. Fazer um resumão de um release na prática. Você começou a investir, aí você foi lá e entrou RI, né? Como que a primeira coisa, como que você entra, né? Para baixar aquele release da empresa. Você entra RI, o nome da empresa, no Google mesmo. É sempre o primeiro link, tá? Não tem erro. RI Ambev, RI Ultra Park, RI Amazon. Vai ser sempre o primeiro link, tá? Então, vamos lá. Já estou gravando a tela aqui para vocês. Da Ambev. Esse aqui é do ano de 2019. Rodrigo, mas por que 2019, né? Pelo seguinte, eu quis pegar um ano completo, tá? Um ano cheio para evitar qualquer análise distorcida de sazonalidade. Às vezes, a Ambev, ela vende mais no verão, vende menos no inverno. Então, ela vai ter resultados melhores no verão, piores no inverno, tá? Então, eu quis pegar um ano cheio de 2019. Para efeito de estudo, isso é indiferente, tá? Para efeito de estudo, isso é indiferente. O que a gente está falando é de análises pontuais, né? Indicadores, percentuais. Então, isso não vai alterar tanto, tá? Eu quero trazer aqui na prática mesmo. Foca no conteúdo aqui. Como que você vai analisar aqui o release. Então, um release, assim, de uma maneira muito geral, ele vai vir... Esse release é um release mastigadinho, tá? Existe toda aquela análise contada, que são várias folhas gigantes, assim, 200 páginas. Tudo detalhado, desmiuçado. O que ela comprou, o que ela vendeu. Tudo certinho lá. A gente não precisa entrar nesse grau de detalhe, tá? Esse release que a empresa passa, já mastigadinho, mas... É... Mais diger... Mais digerível? Digestível? Não sei como que é a palavra, desculpa. Enfim, esse release que ela passa, que fica muito mais fácil de ler, é para justamente facilitar a sua análise. E ele é confiável. Ele é baseado naquele padrão contábil que eles utilizam, beleza? Então, vamos lá. Então, ela coloca aqui uma breve apresentação da empresa, tá? A data que eles estão emitindo isso, eles colocam destaques operacionais e financeiros. Eu devo focar nos destaques operacionais e financeiros? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque, às vezes, a empresa está meio capenga, ela está indo mais ou menos, ela vai lá e ela sempre coloca só os destaques. A gente não vive só de destaques positivos, tá? Você tem que olhar todo o balanço, você mesmo fazer a sua análise. Então, ela vai colocar aqui os destaques receita, custo do produto vendido, tudo mais, beleza. Depois, ela vai fazer um resumão disso aqui, tá? Vai colocar que isso é temporário, essa adoção do IFRS. IFRS foi uma diferença na norma contábil que passou a valer desde 2016. Então, o que as empresas fazem? Elas colocam a análise contábil como era em 2016, para a gente ir se acostumando nessa transição e daqui a pouco eles deixam isso de lado. Então, existia uma forma de analisar contabilmente antes de 2016, depois eles mudaram e eles sempre trazem aí a mais atualizada, mas eles estão trazendo a antiga também para efetuar essa transição, tá? Para a gente ir aprendendo a digerir esse tipo de análise contábil, tá? Mais por efeito de curiosidade. Comentários da administração. É aqui que ela vai colocar todos os comentários e isso é o mais importante, principalmente nos dias de hoje, tá? O comentário da administração é onde ela vai falar, ó, estamos sofrendo nesse período devido a essa crise, era esperado tanto, foi concretizado, foi acima, foi abaixo, mas ainda assim, vemos perspectivas porque a gente vê isso de cenário, a gente está fazendo esse investimento em marketing, então a gente está tranquilo em passar por essa crise. Assim, eles nunca vão colocar que eles estão mal, tá? Eles sempre vão colocar que eles estão tranquilos, né? Eles sentem a crise, eles respeitam a crise e eles estão se adequando, estamos entrando no mundo online, estamos sofrendo assim, estamos ajudando assim os nossos fornecedores, por aí vai. É aí o coração de toda análise, porque aí a gente está falando de pessoas transmitindo o seu coração, assim, a sua empresa mesmo, em formas de palavras para você, como que eles estão enxergando tudo isso, tá? O restante é resultado, tá? É consequência de tudo isso que a gente está trabalhando, tudo isso que a empresa está fazendo por nós, tá? Que são os números, eles refletem fatos e contrafatos nos argumentos, tá? Enfim, aqui eles colocam tudo que eles têm de ideia, qual que é a cerveja que está indo bem, qual cerveja que está indo mal, qual cerveja que é estratégica, como que está indo nas outras regiões que eles atendem, tá? Então todo o release vai ter essa ideia toda aqui. E finalmente chegamos aí em demonstração de resultados consolidado Ambev. Nesse primeiro quadrinho aqui pequenininho, a gente vai encontrar o quarto trimestre de 2018 contra o quarto trimestre de 2019. Como era fechamento de ano, normalmente aqui no segundo quadrinho você vai encontrar o período daquele ano versus o período do outro ano. Por exemplo, se fosse aqui nove meses de 2018, eles colocariam nove meses de 2018 versus nove meses de 2019, ou seis meses. No caso aqui são 12 meses, ou seja, um ano cheio. Então a gente vai trabalhar com esse quadro aqui. Então você vai olhar aqui. Você lembra que eu tinha comentado com vocês no vídeo de receita líquida que as empresas não colocam receita bruta? A maioria, dificilmente você vai ver receita bruta porque ela é meio que inútil, tá? Já colocam logo a receita líquida que é descontada as devoluções e os descontos fornecidos. Então você vai encontrar exatamente isso aqui, ó. Receita líquida da Ambev em 2019, 52 bilhões. Custo do produto vendido, 21 bilhões. Então eles têm um lucro bruto de 30 bilhões. Serviços gerais e administrativos, total. Eles gastaram aí 15 bilhões com pessoal e tudo mais. Outras receitas, despesas operacionais. Ah, isso não teve vídeo pra isso, né? Não teve mesmo. É algumas coisas da análise do release, elas vão vir, elas são um pouquinho fora da curva, tá? Essa é uma delas. E elas são discriminadas no final do release normalmente, tá? Então o que que são essas outras despesas? Você vai lá no finalzinho, numa das últimas páginas, você vai encontrar o que que são as outras despesas, despesas operacionais. Mas eles têm aí uma representatividade normalmente bem pequenininha. Então a Ambev em 2019 teve um lucro operacional, ou seja, um EBIT ajustado aqui de 16,4 bilhões. Mas itens não recorrentes antes do EBIT. Você não falou de itens não recorrentes exatamente, porque eles são não recorrentes, eles também são explicados lá no finalzinho. Resultado financeiro. Resultado financeiro aqui, ó, 3,1 bilhões negativo. Ela perdeu dinheiro no resultado financeiro, muito por conta da valorização, desvalorização de moeda, né? Eles têm problema lá com a Argentina, em pesos, né? Tá desvalorizando demais. Aqui o objetivo não é analisar a Ambev, tá? É analisar o release dela pra você ter uma ideia, fazer uma analogia com outros releases. Participação nos resultados de empreendimentos controlados em conjunto também, algo esporádico, tá? Imposto de renda que ela pagou aqui, ó, 754 milhões. Então ela teve um lucro líquido de 12 ponto... Ah, quase 12,2 bilhões, tá? Atribuída a Ambev e atribuída ao não controladores. A gente chega aí um lucro líquido ajustado atribuído a Ambev de 12 bilhões, aproximadamente, tá? Passamos aí por praticamente todas as linhas contábeis que a gente trabalhou ao longo desse tempo, né? Dessa playlist. Então como que eles passam agora, né? Porque, ó, você pode ver que ainda tem 20 e poucas páginas aqui que se release. Então eles vão colocar... Primeira coisa que você tem que entender. Cada empresa vai ter um produto, cada empresa vai ter alguma característica, tal, alguma peculiaridade na análise do release. No caso da Ambev é... Eles trabalham com hectolitro, que é a medida que eles usam pra qualquer tipo de coisa, tá? Então resultado consolidado, Ambev. Eles vão colocar aqui volume, milhões. Eles vão colocar receita líquida por hectolitro, CPV por hectolitro. Pra você ver evolução, né? Se eles estão gastando mais por hectolitro ou estão gastando menos, né? Se eles estão pagando mais pela matéria-prima. Se eles estão receitando mais por cada medida de matéria-prima, tá? Ebitda ajustado, margem ebitda. Isso é mais pra você acompanhar. É evolução. Ambev consolidado. Então é o que eles vão fazer. Exatamente aquilo que a gente viu, acabou de passar. Só que ao invés de utilizar como medida milhões, eles vão utilizar como medida hectolitros, tá? Esse HL aqui é hectolitros. Então eles vão discriminar tudo que a gente acabou de ver, só que em hectolitros. Combinado? Depois eles discriminam em Brasil e outras localidades, tá? A Ambev, ela atende o Brasil, ela atende a América Central, ela atende o Canadá. Então, ela atende a América do Sul, a parte do Brasil. Então ela começa a discriminar cada linha de negócio, cada geografia que eles estão atendendo. Então a gente vai encontrar aqueles mesmos quadrinhos, só que agora só para o Brasil. Pra quê? Pra você acompanhar, novamente, pra você acompanhar a evolução dentro do Brasil. O Brasil tá crescendo, a Argentina tá caindo e tal, você tem uma ideia de onde que tá pegando em cada empresa. Cerveja Brasil, aí eles vão lá e fazem por cerveja, tá? NAB Brasil, o que que é NAB? Ah, Rodrigo, mas NAB, você não explicou o que que é NAB? Como eu disse, cada empresa tem uma característica, uma peculiaridade. NAB é Non-Alcoholic Beverage, que seria bebidas não alcoólicas que ela vende. É a água, suco do bem, todos os produtos não alcoólicos dela, ela vai lá e discrimina e mostra também, ó. Estamos crescendo nessa linha, não estamos crescendo. Por sinal, por curiosidade, para um DEV é uma boa oportunidade de crescimento, tá? Porque ele já tem um market share de cervejas muito bem consolidados, então eles poderiam aí crescer nessa parte de bebidas não alcoólicas. E vão lá e montam o mesmo quadrinho que a gente estudou, tá? Aí eles fazem a mesma coisa pra América Central do Caribe. América Central e Caribe, desculpa. O CAC, que eles chamam de CAC, tá? Mesma coisa, mesma coisa. América Latina, Sul. LAS, a mesma coisa também. Canadá, mesma coisa. Vão sempre passar esse quadrinho, mas por região, tá? Outras receitas e despesas operacionais. Vocês lembram que lá em cima estava escrito outras receitas e despesas operacionais. Eu falei que no finalzinho ele ia te contar o que era aquilo? Exatamente, está aqui, ó. Itens não recorrentes. Eles também estão te contando aqui quais são os itens não recorrentes, né? Resultado financeiro. Eles esmiúçam como que foi o resultado financeiro. Aquele é o numerão. Deu menos um bilhão. Aquele é o numerão. É o número geral, né? Aqueles esmiúçam o que aconteceu. Ganhamos na moeda, perdemos nos juros, ganhamos e tal, sabe? A empresa, ela tem uma aplicação, ela pode ganhar ou perder com essa aplicação. Então, aqui eles colocam todo o resultado, tá? De uma forma bem detalhadinha. Detalhamento da dívida, tá? Lembra que a gente comentou de caixa e dívida, que eles detalham exatamente a dívida. Eles colocam, ó, em moeda local, em real, né? Eles têm aqui 575 milhões circulante, 1.700 milhões não circulante. Ou seja, eles têm um total de dívida aqui 2.3 bilhões. O que é circulante e não circulante? Circulante dentro de um período de 12 meses. Não circulante fora de um período de 12 meses. Ou seja, eles têm dívida de curto prazo de 575 milhões, dívida de longo prazo em 1.700 milhões. Só que eles também têm dívida em moeda estrangeira, ou seja, em dólar ou em qualquer outra moeda. Então, a dívida consolidada deles é de 4.1 bilhões. E o caixa, eles deixam bem discriminadinho aqui também, que eles têm 11 bilhões de caixa. Ou seja, eles têm um caixa positivo aí de 7.3 bilhões. Eles deixam sempre detalhadinho. Peço desculpa, tá? Tudo que eu falei, eu falei de 2018. Você deveria ter olhado aqui esse lado, tá? O lado direito aqui do quadrinho. Mas é a mesma coisa. O conceito se aplica da mesma forma. Então, provisão para imposto de renda e contribuição social, né? Eles calculam se eles têm algum crédito de imposto de renda, algum crédito de imposto. Ou eles têm que pagar mais imposto, tá? Composição acionária. A norma de contabilidade e evidenciação em economia altamente inflacionária argentina. Eles comentam alguns percalços que eles estão passando, né? Então, você vê que toda... É importante dizer isso, tá? Eu vou até aumentar minha tela aqui. Todo release, ele vai te explicar detalhadamente o que está acontecendo na empresa. Vai ter release que é muito difícil de entender. Porque, meu, as empresas são relativamente desorganizadas, tá? Vai ter release que é difícil de entender por ser difícil de entender. Não é culpa da empresa. É simplesmente uma linguagem difícil. Se você pega a parte de varejo, você vai ver lá SSS, que é Send Store Sales. Você vai ver algumas nomenclaturas, como 1P, 2P, 3P, são características, peculiaridades do setor de varejo. E quanto mais releases você estudar, mais você vai pegando isso, tá? No final de todo release, existe um glossário. Por exemplo, está lá SSS na apresentação. Lá embaixo, no glossário, você vai aprender o que é o SSS, tá? A mesma coisa para o que eu estou falando para o CAC. Eles vão ensinando você a analisar o release deles, tá? Algumas empresas não são tão carinhosas, assim, nesse sentido. Você já tem que chegar sabendo. Se não entender, não entendeu. Azar o seu, né? Mas a maioria das boas empresas, ou elas têm uma linguagem complicada, mas elas vão te ensinar a entender. Ou elas já têm uma linguagem muito simples, tá? No caso da Ambev, você vê que é muito fácil ler o release dela, tá? Então, aqui eles falam tudo... Aqui, ó, reconciliação entre EBIT de ajustado e lucro líquido. Eles vão passando todos os detalhes para você. E termina aqui, teleconferência de resultados do quarto trimestre. Dezenove, eles colocam as datas, colocam os telefones, tal, por aí vai, né? Então, é muito organizadinho. As notas deles, tá? Eles também deixam todas as notas, tudo que é atípico no release, né? Como eu disse, a análise de uma empresa é subjetiva, né? Ela não vai ser sempre redondinha, bonitinha. Eles vão sempre deixando essa subjetividade organizadinha no final. Então, eles seguem essa análise aqui, você não precisaria, de fato, né? Isso aqui não entra no que a gente comentou, mas você vê que eles fazem um resumão. Informação financeira segmentada, resultado orgânico aqui. Por cerveja, por NAB, por o Total, o CAC, LAS, Canadá... Eu ia falar Canadá. Canadá, aqui o Ambev consolidado. Então, assim, eles vão te entregando todas as informações em diversas formas de interpretar, tá? Espero que tenha ficado claro aí como que analisa um release. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, deixa aqui no comentário. Agora, a gente vai para os indicadores. Então, essa foi a análise do release, tá? Calma, não terminou, não. Essa foi a análise do release. Eu espero que você tenha entendido como que analisa esse release. Espero que tenha ficado claro para você. Por favor, de verdade, eu tenho esse objetivo pessoal. Repito isso. Se você não entendeu como que analisa o release, você comenta aqui embaixo, por favor, que eu vou lá pessoalmente responder você para te ajudar, tá? Outro meio de comunicação que você pode entrar em contato comigo para a gente conversar sobre finanças, tá? É o Instagram, onde eu abro para perguntas quase que diariamente. Eu tenho uma taxa de resposta lá acima de 90%. Então, eu sou bem ativo no Instagram, tá? Respondo vocês mesmos. A gente está sempre trocando uma ideia. E, novamente, o objetivo é que você saiba como investir, tá? É que você saiba como analisar a empresa para você avaliar melhor, tomar melhores decisões na sua tomada de decisão. Tomar melhores decisões nos seus investimentos, tá bom? De verdade, esse é o meu objetivo pessoal. Então, vamos aqui para o estudo de caso de indicadores, tá? Importante dizer, existem duas formas de você pegar esses indicadores. Existe a forma hard e a forma muito fácil, tá? Forma hard é o quê? Indicadores, eles normalmente são contas matemáticas. É um pelo outro, um pelo outro. Daí você busca lá dentro do release, um divide pelo outro e você chega no indicador. Sem problema. Mas para quê, né, todo esse trabalho? Se hoje, para a nossa sorte, existe tantos sites aí que informam para a gente esses indicadores, tá? De mão beijada, assim, de uma maneira muito prática. Não estou ganhando nada para falar disso. Não estou fazendo propaganda, assim, não sou patrocinado nem nada. Por sinal, fica o convite aí, se quiser me patrocinar. Mas eu tenho que reconhecer que o trabalho deles é muito bom, tá? Então, eu vou dar crédito aqui para o Investidor 10 e o Fundamentei, que são dois aí que você consegue encontrar a grande maioria dessas coisas. No caso aqui, para indicador, para indicadores fundamentalistas, sem dúvida, o Investidor 10, tá? Eu não gosto muito de indicador fundamentalista, mas para ajudar a entender como que a empresa funciona, como que a empresa se porta ao longo do tempo. Mas se você quiser dar uma olhada nesses indicadores, investidor10.com.br, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então, o PL dessa empresa já está dito aqui certinho, né? Você poderia ir lá pegar a prestação, dividir pelo lucro, número de ações e tal, né? Ia dar um trabalho do caramba. É só você entrar aqui no site, digita a Ambev, que você já vai encontrar aqui. Então, o PL deles de 21,57 está dizendo que, quando você compra uma ação da Ambev, se ela continuar lucrando o mesmo tanto, que normalmente não acontece, tá? Você vai ver esse dinheiro novamente em 21,57 anos. Novamente, não vai demorar 21,57 anos. Ou nunca você vai ver, porque a empresa vai para o vinagre, ou essa empresa vai crescer, ela vai dar mais lucro, ela vai pagar isso em um espaço de tempo muito menor, tá? Além da valorização da ação, né? Que você pode ter a ação valorizada e já começar a ganhar dinheiro em cima disso, caso você efetue uma venda, tá? O preço sobre valor patrimonial de 2,66 vezes, ou seja, a Ambev tem 10 bilhões de patrimônio, mas você está comprando por 26,6 bilhões, tá? Dividend Yield aproximado aí de 3,7%, lembrando que ele trabalha com o passado, pode ser que isso aqui já seja outro número hoje, tá? Payout de 65%, o último payout aí de 2020, ela distribuiu 65% do lucro líquido, por quê? As empresas deram uma segurada na distribuição dos dividendos, tá? Elas deram uma segurada, por quê? Está passando por uma crise, talvez eu não possa distribuir, talvez eu precise desse dinheiro para reinvestir na minha empresa e salvar de um eventual crise, uma eventual intempéria aqui que a gente não dê conta de passar. Mas, normalmente, a Ambev distribui aí 100% dos dividendos porque ela é uma empresa já bem consolidada e não tem tido muitas ideias aí para expansão, tá? Ela tem trabalhado aí no limite, né? Com um ótimo market share. Aí vem o lucro, eles cliquem onde eu vou investir, não tem mais onde investir, vamos pagar tudo o que tem que pagar, e o resto a gente distribui para os investidutos, tá? Margem líquida, eu trabalho aí com uma margem líquida de 18%, já foi muito maior, mas veio a Heineken, né? Gerou concorrência aí, abaixou um pouquinho a margem líquida. Não tem problema ter concorrência, não tem problema reduzir margem líquida. Esse é o mundo real, tá? Não tenha medo no mundo real. Veja como que a empresa responde ao mundo real. Isso é o mais importante, tá? Roy. Ah, mas você não falou margem bruta, EBIT, margem... Não, eu não falei. Eu não falei, porque eu não uso e eu não vejo tanto motivo assim para usar. Se você entende, se você usa, se você quer usar, fica a seu critério, tá? Sem problema. O Roy aqui, que eu ensinei também nos vídeos para vocês, de 12,3%. A dívida líquida sobrebítida é negativa, por quê? Porque eles não têm dívida, né? Eles têm caixa. Eles têm caixa sobrando, então essa conta acaba não fechando, tá? E o GAL, né? O GAL, eu também tinha comentado aqui com vocês, do GAL e o CAPEX sobre depreciação e imortização. Como que pega eles, né? Porque não está aqui, não está no Fundamenteu, não achei em nenhum lugar, tá? Hoje é na unha, mas é bem facinho, tá? Vocês lembram lá no release, né? Que eu tinha aberto para vocês, tá? Aquele quadrinho que eu tinha mostrado, é lá que você vai fazer a conta do GAL. O GAL foi um vídeo que eu gravei ontem, por sinal. Dá uma olhadinha aí no canal. É o último da playlist antes de eu entrar nesse estudo de caso. O GAL, ele é o lucro operacional pelo lucro bruto. Então, um pelo outro, 16 bilhões sobre o 921, vai dar 53%, tá? Então é na unha mesmo. Você vai lá, você chega no release da empresa, você dá uma olhadinha e você faz essa conta, é bem tranquilo. Significa que se a Ambev perder 53% de receita, ela ainda consegue pagar todas as contas dela, o que é um ótimo número, tá? Estudo de casa Ambev, que é a CAPEX sobre depreciação e amortização. Por sua vez, você vai ter que fazer o seguinte. Esse eu vou dar uma dica aqui, ó. Esse eu vou dar uma dica porque esse é bacana. O melhor amigo do investidor, quando ele está analisando uma empresa, é o Ctrl F para quem usa o Windows, tá? Que é o localizar. Você vai pesquisar aqui, ó. CAPEX. Vai pesquisar CAPEX. E você vai ter que ler. Nossa, eu vou ter que ler sim. Sim, você vai ter que ler. Uma empresa, ela apresenta muita coisa, você tem que dar uma lida, tá? É só chegar e ver números, 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 tá? Então, você vai ler isso aqui, ó. Fluxo de caixa operacional. Desculpa. O fluxo de caixa das atividades operacionais do quarto trimestre de 2019 foi 9 bilhões. Mas eu não quero do quarto trimestre. Eu quero do ano inteiro. Então, desse aqui, no acumulado do ano. É isso que eu quero, acumulado do ano. Fluxo de caixa totalizou tanto, tanto, tanto. Enquanto o CAPEX aumentou 42% para 5,07 bilhões. Então, você acha na unha mesmo o CAPEX para fazer a conta de CAPEX sobre depreciação e amortização. Então, a gente descobriu que o CAPEX é de 5,07 bilhões. E para descobrir a depreciação e amortização, eu não achei lugar mais fácil que no site Fundamentei, tá? Você vai entrar no site Fundamentei, você vai pesquisar lá. Eles têm uma coluna aqui de depreciação e amortização caracterizada por DIA. Peguei aqui ano de 2019. Chegamos aqui que a depreciação e amortização foi de 4,6 bilhões. CAPEX sobre depreciação e amortização, a gente está falando que 5,07 sobre 4,7 igual a 1,08. Ou seja, apenas 8% dos investimentos da Ambev em 2019 foram para impulsionar a empresa. Os outros 4,6 bilhões foram para pagar tudo de depreciação e amortização que eles têm na fábrica. Beleza, gente! Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Ser bem sincero. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz com esse quadro, tá? Eu realmente acredito que a melhor forma de você investir melhor é você sabendo entender as empresas, você sabendo analisar as empresas, você sabendo qual a tendência daquela empresa, você entender o release, entender o que ela te fala. Porque no longo prazo, o mercado, as notícias vão te falar uma coisa. mas o que realmente vale é o que a empresa te fala e a sua capacidade de interpretar um versus o outro. Eu vejo gente falando, eu tenho certeza que tal empresa vai se dar bem porque acabou de começar um projeto lá em Jarinu. Espera aí, tá, calma. Vamos entender. A empresa tem um patrimônio de 100 bilhões e ela abriu uma loja em Jarinu que vale 500 milhões. A empresa, ela lucra 10 bilhões por ano e essa loja está prevista de ganhar, de faturar 5 milhões por ano. Por que ela vai crescer, né? O que é 5 milhões em cima dos 10 bilhões que ela lucra, né? Então, assim, essa capacidade de discernimento eu realmente acredito que é a coisa mais importante que um investidor de longo prazo pode ter, tá? Então, por favor, estude bastante. Qualquer dúvida, novamente, estou aqui. Tenha certeza que eu vou te ajudar à medida do possível, tá? Então, certifique, se você tiver interesse de se inscrever aqui no canal. Tocar o sininho para ser notificado todas as vezes que houverem vídeos novos. Estamos em contato. Curte o vídeo se você gostou desse material aqui. Completamente educativo. Não tem caráter de recomendação de compra nem de venda, né? Por favor, não tem nada disso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o curtir aqui só para ajudar o canal. Agradeço muito a sua atenção em tempo disposto. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.